E no vídeo de hoje eu quero falar com você que já tem um emprego e busca um segundo emprego de carteira assinada Ou até com você que já tem dois empregos e tem dúvidas se é possível você trabalhar com carteira assinada nesses dois empregos Então eu vou direto ao assunto pessoal, de maneira geral a CLT ela não diz nada que você não possa ter dois empregos Então de maneira geral é possível sim ter dois empregos Só que tem algumas situações que a gente tem que prestar bastante atenção Vamos supor que você tenha dois empregos e você não tenha nenhuma cláusula de exclusividade em nenhuma das empresas Então tá tranquilo, tá bacana Agora se você tem dois empregos, mas um desses empregos que você assinou o contrato fala que você tem que ter uma cláusula de exclusividade naquela empresa Então você estaria desrespeitando essa cláusula e você poderia levar a demissão por justa causa Agora sim, eu tô falando casos específicos, de maneira geral se não tem cláusula, não tem nada Você pode sim trabalhar em dois empregos de áreas diferentes tranquilamente Tem a questão também que tem que prestar atenção na questão do segredo da empresa Porque de acordo com o artigo 482 da CLT a violação de segredo da empresa configura em situação pertinente para demissão por justa causa Uma vez que o trabalhador pode pôr em risco os negócios da empresa em que ele trabalha Então vamos supor que você trabalha em duas empresas, mas você tá passando os segredos daquela empresa De propriedade intelectual, por exemplo, para outra empresa Aí é demissão por justa causa Então você não pode trabalhar em dois empregos para fazer isso Aí não Agora se você trabalhar, mas você não passar, por exemplo, segredo de uma empresa para outra Se você trabalhar de maneira só honesta mesmo e não querer fazer essas coisas, você pode sim Então principalmente se for de áreas diferentes, onde não vai influenciar em nada Vamos supor que você trabalha em uma empresa, sei lá, em uma sorveteria e trabalha em uma outra empresa que é um banco Por exemplo, aí não vai atrapalhar em nada Desde que os horários também não sejam conflitantes e você não passa o segredo de uma empresa para outra Aí é tranquilo Eu digo isso por causa que vamos supor que você trabalha em uma indústria Que tem ali um grande segredo de propriedade intelectual Aí você trabalha nessa indústria e vai trabalhar em uma outra indústria que também é concorrente Aí você corre risco de estar violando segredo de empresa Corre risco de estar levando demissão por justa caldo por causa disso E daí por diante Então isso aí nem pensar Salvo contrário, você pode estar trabalhando tranquilo aí Tem a questão também de conflitos de horário Se você não tiver conflito de horário Vamos supor que você É que geralmente quando ele tem que trabalhar em dois empregos Tem conflito de horário O cara acaba cansando muito, acaba chegando um tasado no outro E essas coisas podem gerar uma demissão Mas se você consegue manter tudo certinho Um emprego de uma área diferente com outro emprego ali E não tem conflito de horário, não tem nada Tranquilo, você pode trabalhar também aí Muito fácil E também tem a questão, como eu disse, da concorrência aí, né Mas em resumo, salvo essas exceções que eu disse pra você A legislação trabalhista, ela não diz que você não pode trabalhar em dois empregos Você pode sim É plenamente possível que uma pessoa possua dois empregos E que ambos tenham registro em carteira Mas você tem que prestar atenção nesses detalhes que eu disse aqui, né Ver se não tem cláusula ali de exclusividade Você também não pode violar, né Segredos de propriedade intelectual Passar de uma pra outra E daí por diante Fazendo tudo certinho Sim, você pode trabalhar em dois empregos Beleza, pessoal? Qualquer outra dúvida aí Deixe nos comentários Trabalhar em dois empregos É muito bom, né? Assim cansa bastante Mas pelo menos você aumenta a sua renda E nos tempos difíceis Onde as pessoas não tem nem um emprego Ter dois empregos É mais um privilégio do que um fardo, diria assim Bom, fiquei por aqui Muito obrigado E comentei o que você achou deste vídeo Deixa aí a sua opinião Eu quero saber, hein E não deixe de se inscrever aqui no canal Muito obrigado Obrigado Obrigado